Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, a Laor se tornará donos da fazenda de Virgílio e irá expor o pior segredo do maldoso, fazendo com que o ricaço acabe preso ao lado de Raquel. Mas o que é isso aqui? Perguntará Virgílio ao ver a polícia na porta de sua casa. Todos ficarão horrorizados com o crime cometido pelo malandro e o encararão, mas Marcos comentará. Nós já sabemos de tudo aqui pai, absolutamente tudo, se é que eu posso te chamar assim. O senhor que belo exemplo de ser humano hein? Virgílio ficará nervoso e não engolirá o desaforo. Mas do que é que você está falando Marcos? Eu não fiz nada, absolutamente nada. Acontece que a Laor revidará. Eu ouvi tudo seu Virgílio. O senhor não precisa mentir não, porque eu ouvi e fui eu que denunciei. Não só o senhor como aquela mulher também a Raquel. Vocês dois não valem nada, não valem nem um grão de arroz. Ao notar que ficou sem saída e seus segredos foram expostos, Virgílio se tremerá de medo, mas finalmente acabará se arrependendo até mesmo do dia em que nasceu. Tudo acontecerá assim que a Laor estiver junto com a Lu em decorrência de sua gravidez. O rapaz, porém, verá Virgílio chegando, de carro, muito nervoso. Logo atrás, Raquel estará vindo furiosamente atrás do sogro. O peão não entenderá nada do que está se passando. Mas acontece que ele ouvirá uma conversa dos criminosos discutindo descaradamente e descobrirá uma exigência para lá de cabeluda feita por Raquel. Escuta aqui, menina, para de me seguir, exigirá Virgílio a maldosa. Mas, de forma debochada, Raquel então revidará. Eu não vou parar de seguir o senhor, enquanto não ouvir tudo o que eu tenho para dizer. Eu exijo que o senhor me ajude a ficar com o Marcos de uma vez por todas. Eu não aceito perdê-lo para a sonsa da minha irmã. Escute aqui, Virgílio, se você não me ajudar, vai se ver comigo. Mas, Virgílio perguntará, e por que é que eu faria uma coisa dessas? Será que você ainda não percebeu? Mas eu não tenho a menor empatia por você. Muito menos iria te ajudar a ficar com o meu filho, sabendo que você não vale nada. Eu estou dando graças a Deus que o Marcos enfim abriu os olhos sobre quem você é de verdade. E tenho fé que ele vai ver quem é a sua irmãzinha também. Afinal de contas, vindas do mesmo lugar, tendem a ser a mesma coisa. A Laor começará a suar frio com a briga tensa entre os dois rivais e se questionará. Meu Deus do céu, será que eu preciso e apartar essa briga? Perguntará ele a si mesmo. Mas será nesse instante em que Raquel tentará chantagear Virgílio e deixará a Laor de olhos arregalados. Você acha mesmo que pode comigo, Virgílio? Imagine só se eu contasse o seu segredinho para todo mundo, diz Raquel com um grande sorriso no rosto. Se fazendo de bobo, Virgílio o retrucará. Mas eu não tenho ideia do que é que você está falando. Pare de tentar me ameaçar, Raquel. Eu sou um homem íntegro, não tem nada contra mim que você possa fazer. A Megera continuará rindo. Ah, mas você sabe muito bem sim o que eu tenho contra você. Imagine só se eu disser o que você andou aprontando de verdade, principalmente com o Marcos. Ao ouvir o segredo de Virgílio, a Laor ficará em choque. Mas minha Nossa Senhora, como pode ter gente desse jeito? Coitado do Marcos e da Malu, não mereciam o pai que tem de jeito nenhum. Concluirá o rapaz ainda mais preocupado com a situação. Já Virgílio ficará ainda mais nervoso e exigirá. Escuta aqui menina, fala baixo. Você acha mesmo que pode brincar comigo desse jeito? Eu vou acabar com a sua raça. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. A ameaçará o homem. Mas nervosa, Raquel fala. Ai, seu Virgílio, eu não tenho medo de você não. Pode tentar acabar com a minha vida. Porque antes eu acabo com a sua. Então entenda de uma vez por todas. Eu não tenho medo das suas ameaças. Muito menos dos seus chiliques. Quem tem muito a perder aqui é você. Afinal de contas, um pobre ficar rico é lucro. E voltar a ser pobre não é tão difícil. Mas um rico ficar pobre, aí sim é dureza. Imagine só o senhor numa cele monda com mais 30 homens suados ao seu lado. Não sei não. Acho que não deve ser muito divertido viver num muquifo como esse. Então pense bem, porque ou você me ajuda a recuperar o Marcos e deixar a Ruth bem longe dele. Ou você irá se ver comigo. Avisa a Megera de uma vez por todas. Virgílio estará soltando o fogo pelas ventas. E então dirá. Meu Deus do céu, Raquel. Eu sou capaz, eu sou capaz de acabar com você aqui mesmo. Mas a briga entre os dois será interrompida pela chegada de César. O advogado se aproximará. Raquel tentará disfarçar a briga. Mas acontece que a mulher então irá se despedir. Então estamos conversados, seu Virgílio. Espero que o senhor atenda o meu pedido atenciosamente e de todo o seu coração. Sabe que preciso muito da sua ajuda. E tenho certeza que com a sua imensa bondade, irá sim atender ao meu pedido. Então até mais, diz a maldosa indo embora de forma debochada. César ficará curioso com a situação tensa e questionará. Mas o que é que está acontecendo aqui, Virgílio? O que foi isso? Por que a Raquel estava falando daquele jeito? Com o que você vai ajudar ela? Mas acontece que Virgílio avisará. Eu não vou ajudar a Raquel coisa nenhuma. De forma nenhuma. Agora eu preciso da sua ajuda, César. O advogado ficará ansioso. Como assim da minha ajuda? Do que é que você está falando? Virgílio, então, deixará bem claro. Eu quero acabar com a vida da Raquel o quanto antes. Ela está me ameaçando, César. Ela sabe de tudo. Eu preciso acabar com a vidinha dela. E depois, quando isso acontecer, eu vou comemorar em um lugarzinho com uma mulherzinha qualquer só para me desestressar depois de tudo que a Raquel está fazendo comigo. Diz o homem ainda mais nervoso. Acontece que César ficará muito preocupado e pergunta. Virgílio, espera. Você disse que ela sabe de tudo. Quer dizer que ela sabe dos nossos segredos? O homem balançará a cabeça positivamente. É isso mesmo. Ela sabe de tudo. Tudo, 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 tudo. É por isso que eu preciso dar um jeito nela o quanto antes. A Laor ficará com medo da situação. O peão, que ainda estará ouvindo as confissões de Virgílio, dirá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora, o que é que eu faço? Diz ele, se afastando dos crápulas. Malu, momentos depois, se encontrará com a Laor e perguntará. E, cowboy, mas o que é isso? Você está com uma cara de assustado. Soando frio, o rapaz tentará ficar quieto, mas Malu insistirá. Cowboy, o que aconteceu? Foi algo muito sério? A Laor, por sua vez, pergunta. Malu, sabe o que é? Eu queria saber se o seu Virgílio é uma boa pessoa. A moça não entenderá a pergunta, mas dirá. O meu pai, uma boa pessoa? Se tem uma coisa que ele não é, é uma boa pessoa. É um homem terrível, pior ainda como pai. Não serve para nada. A Laor ficará pensativo, o que deixará Malu ainda mais angustiada. Mas o que é, hein, cowboy? Por que a pergunta? Por que você quer saber se o meu pai é uma boa pessoa ou não? O rapaz se esquiva. Nada. Não é nada, não. Mas acontece que a Laor não deixará essa história de lado. Com medo que o pior aconteça tanto com ele quanto com Malu, o rapaz decidirá procurar por Marcos. O jovem receberá um bilhete em anônimo, o deixando-o encucado com a situação. Ruth, olha só isso aqui, eu recebi esse bilhete, mas não tem o nome de ninguém. A mocinha franzirá o semblante e questionará. Como assim não tem o nome de quem enviou? Marcos responde. Não, não tem. Pediu apenas para encontrá-lo amanhã completamente a sós. E agora o que é que eu faço? Será que eu vou? A moça tenta matar a charada. Com certeza isso é coisa da Raquel, é a cara dela. Mas então, antes que Marcos possa tomar uma decisão, o telefone tocará. O rapaz atenderá e será a Laor. O cowboy perguntará. Marcos, eu mandei um bilhete para você. Por acaso você recebeu? O rapaz diz. Eu recebi sim a Laor. Mas por que você não assinou? O que está acontecendo, hein? Por que você quer que eu te encontre? É alguma coisa com a Malu? A Laor avisará. Não, Marcos, não é não. É que eu fiquei pensando e achei que às vezes você não ia querer me encontrar. Por achar até que é alguma coisa relacionada a Raquel. Então eu telefonei, criei coragem e telefonei. Mas Marcos, eu preciso falar com você pessoalmente. O rapaz ficará temeroso. Como assim, a Laor, pessoalmente? O que houve? A Laor então implorará. Por favor, Marcos, vem falar comigo pessoalmente. Sem pensar duas vezes, Marcos irá atrás do cowboy. Assim que o encontra, a Laor estará suando frio e diz. Oh, você me desculpa, Marcos, ter mandado aquele bilhete em anônimo. Eu não queria te assustar nem nada. É que eu não estava com muita coragem de me revelar. O ricaço franzirá o semblante e questiona. Como assim se revelar, Laor? O que é que está acontecendo para você estar com tanto medo? Nesse instante, Malu aparecerá e ficará surpresa com a presença de seu irmão. Marcos, você nem avisou que viria? O rapaz responde. Pois é, eu vim de última hora. A Laor tentará se livrar de Malu. Oh, Malu, será que você não quer dar uma voltinha, não? É que eu estava precisando prosear com Marcos a sós. Mas a moça, com um gênio forte, responde. E por que é que você está me dispensando, hein, Laor? O irmão é meu, eu não vou sair daqui, não. Faz um tempão que eu não vejo Marcos. Que isso? A Laor olhará entristecido. E então dirá, tá bom. Se você acha que você aguenta ouvir a verdade, então você fica aí. A moça, imediatamente, ficará de cabelos em pé. Verdade? Mas que verdade é essa? Marcos, também curioso, pedirá. É, Laor, fala de uma vez. O que é que está acontecendo assim de tão sério para você me chamar aqui desse jeito? O rapaz então avisa. É sobre o pai de vocês e a Raquel. Imediatamente, os irmãos se entreolharão e Malu insistirá. Como assim sobre o meu pai e a Raquel, hein? O que é que houve? O que é que está acontecendo, Laor? Conta logo. O homem explica. É que ontem, o seu Virgílio apareceu por aqui e logo atrás a Raquel veio. Os dois estavam discutindo feio e eu acabei ouvindo, sem querer, a conversa deles. Malu, debochará. Cowboy, quem diria, hein? Você ouvindo fofoca atrás da porta, feito uma velha chiqueira. Mas o homem pedirá. Por favor, Malu, não é hora de fazer piada. A coisa é muito séria. A moça imediatamente desmanchará o sorriso e Marcos pergunta. Mas é sério quanto, Laor? O que está acontecendo? O cowboy avisa. Marcos. A Raquel exigiu que ele ajudasse ela a vocês dois ficarem juntos. Mas o seu pai estava negando, só que uma hora ele cedeu, porque a Raquel o chantageou. Marcos e Malu ficarão preocupados. Chantageou? Mas chantageou como? Perguntará o playboy, ainda mais convencido de que a situação é muito grave. A Laor revela. Acontece, Marcos, que o seu pai está roubando a empresa e está usando o seu nome de laranja. Ele está roubando uma fortuna e, pelo que eu entendi, ele pode ser muito bem preso por isso e perder absolutamente tudo. Marcos ficará em choque. Eu não acredito. Mas o meu próprio pai fazendo uma coisa dessas? Malu, também nervosa, avisa. Eu nunca imaginei que ele fosse tão sujo assim. Sempre foi um péssimo pai, mas isso? A Laor, por sua vez, prossegue. Mas não é só isso, não. Quando os dois acabaram de brigar, aquele César veio até aqui e aí o seu Virgílio pediu ajuda para acabar com a vida da Raquel. Ele disse que ia acabar com a vida dela e, para piorar, depois ainda ia comemorar em um daqueles hotéis com uma mulher, que no caso não é a mãe de vocês. Imediatamente, Malu surtará de ódio. Eu não acredito. Eu não acredito. Como meu pai consegue ser tão covarde e nojento desse jeito? Mas eu vou acabar com ele agora mesmo. Não, Malu, você não vai fazer nada por enquanto. Eu vou investigar essa situação das empresas. E se isso for real mesmo, se o meu pai estiver roubando, eu vou denunciá-lo para a polícia. Malu ficará com o coração na mão diante de tudo isso. Mas acontece que não demorará muito para que Marcos descubra toda a verdade. Investigando um pouco mais a fundo, o rapaz descobrirá que é uma espécie de laranja para o pai, sem ter a mínima ciência desta situação, e que poderia ser facilmente preso pelos crimes do Crápula. Sem pensar novamente, o rapaz denunciará Virgílio à polícia. A polícia então baterá na porta do Crápula e tentará levá-lo ao gemado. Virgílio surtará. Mas o que é isso aqui? O policial revida. O senhor está sendo preso por roubo e lavagem de dinheiro. Virgílio se enfurecerá. E então, o policial prossegue. Mas não só isso, como tentativa de assassinato contra Raquel também. O homem ficará perturbado com a situação. Malu, enquanto vê o pai sendo preso, grita com ele. O senhor é uma péssima pessoa, uma péssima. Acredito que agora se arrependerá até do dia em que nasceu, já que vai viver para sempre na cadeia. Grita a moça, enquanto vê o pai sendo encaminhado até o camburão. Mas e aí pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram de saber que Virgílio será preso? Acham merecido? Me conta nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.